Vamos voltar a falar sobre o incêndio, vamos ver que as imagens do incêndio, incêndio de grandes proporções ontem no Distrito Industrial, na Zona Sul de Terezina, essa fábrica de sinucas foi completamente destruída pelas chamas, o fogo começou num terreno baldio e muitas incidências a gente tem mostrado aqui no Notícia da Manhã, de fogo, mata seca, altas temperaturas e acabam realmente provocando incêndio em terrenos baldios e esse, nesse caso, atingiu essa fábrica. E a gente vê o trabalho dos bombeiros que tiveram muitas dificuldades para controlar esse incêndio, foi controlado ontem por volta das 10 horas da noite, o fogo começou por volta das 3 horas da tarde, mais de 2 milhões e meio de reais de prejuízo para essa fábrica lá no Distrito Industrial, na Zona Sul de Terezina. Os bombeiros tiveram ajuda do 25BC com carro-pipa, não tinha hidrante, tiveram, segundo a gerente aqui da fábrica, que buscar água lá na Avenida Miguel Rosa, demoraram 20 minutos, as mangueiras estavam furadas, não tinha escada. Nós vamos ver agora como está a situação hoje de manhã lá na fábrica de sinucas e saber também sobre essa, infelizmente, falta de estrutura adequada do corpo de bombeiros para combater as chamas e os incêndios. A Solange de Souza está lá. Olá, Solange, um bom dia para você. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos que nos acompanham. 12 horas depois do início do incêndio, ainda é possível ver muita fumaça nessa fábrica de sinucas, aqui na Zona Sul de Terezina. O fogo começou por volta de 4 horas da tarde em um terreno baldio. Os bombeiros tiveram muita dificuldade para controlar as chamas, Nádia. Lá dentro haviam 5 mil mesas de sinucas, 5 veículos, 3 veículos foram retirados pelos proprietários da empresa. Um trabalho muito difícil, haviam duas pessoas no prédio que conseguiram sair sem nenhum problema, felizmente. O trabalho do corpo de bombeiros foi quase que automático. Foram acionados, os homens vieram para cá, mas enfrentaram muitas dificuldades. É que aqui havia apenas um hidrante, só que ele não funciona, Nádia. Nessa região da cidade, no Parque Industrial Sul, há um hidrante, mas ontem ele não funcionava. Os homens do corpo de bombeiros tiveram que reabastecer esses carros aqui na Conab e também na Avenida Miguel Rosa, o que provocou um certo atraso. Os bombeiros receberam o apoio do 25º Batalhão de Caçadores, que tentavam diminuir as chamas, tentavam controlar o fogo aqui, enquanto o carro do corpo de bombeiros era reabastecido para o trabalho. Um prejuízo estimado a aproximadamente 2 milhões e 500 mil reais. A gente conversa a partir de agora ao vivo com o Tenente Coronel Kleber Soares, do Corpo de Bombeiros. Coronel, bom dia. Por que foi tão difícil para o Corpo de Bombeiros controlar esse incêndio aqui no Parque Industrial Sul? Infelizmente, até pelo próprio material de classe A, onde se propaga com rapidez. Infelizmente, o incêndio ocorreu em virtude da não informação logo de imediato, quando o incêndio começou no terreno baldio. Se de imediato, no Corpo de Bombeiros tivesse sido informado desse incêndio em terreno baldio, nós teríamos vindo para cá e com certeza nós teríamos conseguido controlar as chamas e apagar o fogo. E com certeza esse incêndio não teria se propagado para a fábrica. Infelizmente, pelas informações que nós temos, o fogo começou por volta das 16 horas. E nós só fomos acionados às 16h30, quando o incêndio já estava na fábrica. Agora, é uma situação preocupante para uma região como essa da cidade ter apenas um hidrante que não funciona? E se ocorrer outro incêndio grave? Bom, infelizmente, é um problema que existe, só que não é de responsabilidade do Corpo de Bombeiros, isso é responsabilidade da GESPISA. Lógico, nós utilizamos de outros meios para poder reabastecer as viaturas, não é só questão de hidrante. E um fato que a gente deve falar é a questão da ajuda do 25BC. Realmente, nós entramos em contato com o 25BC exatamente para facilitar a questão do reabastecimento das viaturas. Até porque, numa questão de incêndio, o tempo é fundamental. Quanto mais rápido agir, mais rápido o problema é solucionado. Com certeza, nós solicitamos ao 25BC, o comandante nos enviou dois carros-pipos, cada carro-pipo com 12 mil litros de água. Isso facilitou o nosso trabalho. Isso é uma cooperação que existe entre os Corpo de Bombeiros e outras instituições, tanto do Exército Maria ou Aeronáutica. Agora, na prática, como é que as pessoas devem fazer para evitar um incêndio como esse? Porque, pelas informações que nós temos, o incêndio começou no terreno baldio. Exatamente. Infelizmente, como eu falei, se realmente, no momento que iniciou o fogo, no terreno baldio, tivéssemos acionado, nós teríamos vindo apagar desse incêndio e o prejuízo não teria ocorrido. Mas, infelizmente, às vezes o que acontece é que as pessoas tentam apagar os incêndios e, depois que ele está fora de controle, é que aciona o Corpo de Bombeiros. E a questão das mangueiras furadas? Não, infelizmente, não existe essa questão de mangueira furada. Se vocês observarem, nós estávamos com os três veículos. Desses três veículos, as duas viaturas são novas, são recentes, estão com todos os equipamentos novos. O que pode ter ocorrido é, na hora da colocação das mangueiras, da troca de viatura, a pessoa pode ter visto, como se diz, a mangueira sair no água. Mas, infelizmente, isso acontece. Tenente Coronel Cleber Soares, muito obrigada pela sua participação ao vivo no programa Notícia da Manhã. Nádia, mais uma vez, a imagem dessa fábrica de silucas, na zona sul de Terezina, ainda há muita fumaça. Voltamos com você. Obrigada.